Fala aí galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês, galera, dessa vez mais um vídeo de Battlefield aqui no canal Já começamos aqui numa partidinha de dominação, domination E caiu nesse mapa de novo, ultimamente tá caindo bastante nesse mapa aqui E meu time tá ganhando, né? Vamos tentar durar aqui a partidinha inteira Ó, deixa eu ajudar o brother aqui, tá precisando Vamos pegar a A Beleza, no papo já, nossa, que que é isso? Mano, que tiro foi aquele, velho? Peguei essa arma aqui, é uma variação da arma que eu usei no último vídeo Ó, lá em cima, né? Só os sniper campeirando lá É uma variação da última arma que eu usei aí no último vídeo E ela é bem bacana, se não me engano Ó, tem inimigo aqui, não, não entra Nossa, velho, que eu sobrevivi mais uma vez Deixa eu ver, vai vir alguém aqui? Esse mapa aqui é meio confuso, jogar de... Dominação, né? Pelo menos pra mim Nossa, eu errei tudo, cara Como assim? Eita, ainda joga essa granada torta Assim que vai ganhar muito a partida Não sei o que que eu tô fazendo aqui ainda Como tá aí do lado de fora, manos Ó aqui, ó Pega ele, pega ele Pô, pega o cara Peguei, sai fora, meu Oxi O cara não me deixa passar Peguei um já Eu vou trocar de arma Que eu achei que essa daqui era outra É porque eu gosto bastante de uma arma que ela é... Semi-automática Olha isso Que que eu fiz Atingi um inimigo ainda Eu vou trocar de arma aqui Eu sempre esqueço o nome da arma que é semi-automática, né? Só você segurar o gatilho que ela vai rapidinho Deixa eu tentar ser essa daqui Eu acredito que é essa Deixa eu ver Não é? Mas vamos tentar com ela Já que estamos com ela Vamos tentar essa rodada com ela Essa partidinha, né? Essa parte Aqui, ó Nossa, mais um, mais um Ah, mano Quase que eu peguei ele Se bem que tem um médico bem aqui Ele pode me ressuscitar Aí, muito obrigado, mano Que isso Nossa, mas tem cara ali do outro lado Carrega aqui Aff, eu não sabia que o cara ia vir Por isso que eu recarreguei Eu poderia ter trocado Pra essa arma aqui, ó Que eu vou mostrar pra vocês É uma magnum bolada, cara Quem é que tá atirando aí já? Essa daqui é forte Deixa eu encontrar alguém Ali, ó Safado tá lá embaixo Ó, tem um bem ali Tá vendo ele, ó Tá bem na mira Só que não tá acertando Aff, eu não acertei ele Eita, que isso Deixa eu tentar sair desse lugar Pegar a asinha aqui Ixi, não deu certo Não deu certo Se tá curtindo o vídeo, velho Deixa lá o like Comenta aí no canal Sempre é bom interagir aí Então se tá curtindo Ah, eu ia trocar de arma Se tá curtindo o vídeo Pode clicar lá no like Que vai me ajudar pra caramba Se é novo no canal Se inscreve aí Estamos fazendo vídeo quase todo dia De diversos games, né Na real, ultimamente Battlefield e God of War Que tá rolando a série Gostaria demais que Que a galera que assiste aqui Battlefield Pudesse também Dar um apoio lá na série De God of War Que tá muito bacana Ó o cara ali em cima Peguei Defesa e dominação E ainda matei o trouxão lá Essa partida aqui Não tá muito boa Em relação em kill Não, né Mas é isso, velho Vamos continuar BF1 tá indo Melhor Sempre aí no canal Melhor que nunca Seria a palavra correta E Mano, é sensacional Poder gravar um vídeo E contar com o apoio Da galera, né Que nem tá sendo Com Com os vídeos De Battlefield E é só esperar E que Um aqui, ó Poxa Peguei mais um Eu vi que tem outro cara lá Só preciso saber Se ele vai vir Vou jogar granada ali Se ele tiver Aula Ele tá ali, sim Só que Se eu ir pra lá Eu vou morrer, né Por conta do gás É o cara aqui? Nossa, é ele mesmo Ele me atirou ali Quase que eu não pego Eita Um cara entrou aqui Mas já tomou Tomou chumbo Nossa, como assim? Tem algum inimigo pra cá? Não Vi ninguém pra lá Nosso time tá perdendo agora Deixa eu ressuscitar O parceiro aqui Beleza Continua aí na sua matança Cara, ou tentativa De matança Não sei como você tá indo Aí Ai, nossa Novamente Aí Lá em cima tá como? Lá em cima tá como? Deixa eu pegar uma thumbnail Olha que thumbnail legal, ó Aqui, ó Thumbnail bacana Eu tô me arriscando aqui Pra fazer o momento thumbnail Que é muito importante Na realidade, velho A thumbnail é uma boa parte do vídeo Afinal é ela que faz os Os visualizadores clicarem, não? Então Então é muito importante Eu manter uma thumbnail saudável Ah, eu tô olhando pro lado errado Sendo que o inimigo tá com a C E a C é do outro lado Oxe Que vacilo Tento passar esse vagabundo Quanta gente Por quê? E esse vagabundo Fecha a porta Deixa eu testar essa arma Você matou o cara que tava aí? Nossa, tô muito exposto aqui Olha ele fechando a porta de novo Ali, ó Toma Errei Sai daqui O cara jogou o gás Melhor sair fora Hum Que eu vi Eu vi esse Brother passando aí Cadê? Vem cá, mano Toma o seu aguardo aqui Af, af Sai, meu Pô, o que vocês fizeram, mano? Pô O cara me travou ali na porta Na real o cara só queria passar também Assim como eu Mas acabei não conseguindo voltar, né? Travou a passagem ali Cadê? Deixa eu ver Ah, 6 barra 4 O objetivo aqui é ganhar Continuar assim que a gente ganha Jogar ali Subir aqui, ó Que eu tô meio perdido Aqui tá meu time E eu tenho que ficar aqui Vamos tentar pegar essa B Já que meu time inteiro tá aqui Vamos dar uma corridinha Ali, ó Que cara ali Peguei ele Nossa, que cagada, mano Não fiz parte da De pegar a bandeira ali Mas matei o cara que tava aqui Eu já tô no... Nossa Snipe Pada linda Eu já tô no nível 10 Aqui na classe médico Então não tem mais nada Pra liberar em relação a level Então não tô nem aí Pra pegar pontos Já consegui a arma Do assalto E do médico Aquelas armas do nível 10 E essa daqui é do nível 10 Do assalto também, né Essa... Essa revolver Essa magnum Que eu ainda não consegui pegar Alguém com ela Seria legal fazer um vídeo Jogando só com ela Assim como na época do... Que eu jogava bastante BF4 Ah não, tá morto Achei que poderia estar vivo Caramba, meu coleguinha tá aqui E... Seria legal fazer um vídeo Só com essa daqui Relembrando os momentos Do BF4 Que teve bastante coisa No canal também Aqui não tem nada Hum... Você acha que você vai me pegar sim Então Tá bom E você? O que você acha que tá fazendo? Hum... Que eu vi... Ó Ah, morreu Ai, atrás, atrás Não, velho Pega ele Nossa, ó A bat... Ah... Acabou perdendo Meu colega Não me li ainda, né Batalha mais tosca Aquela Toma aí, ô Trouxão O que você acha que tá fazendo? Ó, eu nem ia ficar com essa arma aqui Mas eu gostei dela Vou manter... Fica aí que eu vou tentar Ixi... Vixe que tem cara por aqui Não vai dar pra mim ir lá ajudar o... Ali, ó Ixi, roubaram o meu kill Na real eu errei tudo, cara Que mira foi essa? E o medo de prosseguir pra outra área Jogar uma granadinha lá A galera tá me passando umas dicas, né? A galera tá chegando nova no canal Quem manja mais do jogo Passa a dica Pode falar uma... Umas estratégias Sei lá Você manja ali alguma estratégia aí? Quer falar? Nos comentários Sinta-se livre aí Pode interagir Comigo e com a galera aí do canal Que você é muito bem-vindo Ó, eu sabia que tinha alguém ali Mas não tinha certeza Acabei não atirando Quem é que tá? Nossa, ali em cima Aqui eu safado tudo em cima de mim Ali eu chapando aqui Nossa Será que tem mais? Tem esse aí, ó Peguei ele também Deixa eu tentar com essa Magno Se tiver alguém aqui Vai lá na frente Ih, acabou a partida Acabei não testando a Magno Fiquei 12 barra 6 Ganhamos, né? Queria jogar nesse mapa escuro aqui Que quase nunca eu trago ele no canal Porque ninguém nunca escolhe jogar com ele Mas muito obrigado, galera Espero todo mundo que curtir o vídeo aí com a gente Deixa o like lá se não deixou ainda É isso aí Até mais Fui